Se a gente quisesse uma solução mais simples, eu acho que era jogar para a conta da polícia, né? E dizer, vai lá, aprenda, resolva. Mas a gente está indo por um caminho que, bem diz, é por uma cultura de paz. E cultura, não tem milagre que aconteça de hoje para amanhã, para depois de amanhã. Nós estamos vivendo um momento de muito medo. Medo dos profissionais, medo de estudantes, medo de paz. O quanto uma sociedade que não é humana, ela é capaz de matar as pessoas. O debate, ele vai muito além e pega muitas outras pautas do que somente colocar policiamento dentro da escola. Combate a fome, na merenda de qualidade para a juventude brasileira. Passa pela reestruturação de um ensino que nos paute, passa por estruturação das escolas. Sobretudo, passa pela nossa voz, pela nossa vida, né? Essas soluções, até pela novidade do problema, pela complexidade do problema, ela precisa partir principalmente das dores dos envolvidos. São as pessoas que sentem na pele o que é entrar numa escola e receber um adolescente com toda essa carga emocional, pessoal, social. A segurança pública não vai entrar dentro das escolas para reprimir. A gente reprime o crime do lado de fora para não entrar nas escolas. Mas dentro das escolas, quem entende de educação, quem tem expertise é a própria educação. Nós seguiremos esse debate na Comissão de Educação, seguiremos esse debate junto ao governo do Estado, junto à sociedade civil, junto ao governo federal, porque nós queremos construir uma sociedade democrática e ela não será possível se não for com a educação forte, libertadora e, como diz Paulo Feires, cheia de amor. Então, muito obrigada e vamos juntos vencer mais esse desafio nas nossas vidas.